Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Padinha e eu estou aqui no Roblox pra trazer pra vocês Roblox 64. Sim galera, esse é um jogo muito legal aqui do Roblox. Muita gente falou pra mim jogar porque achou super fofo. Eu não conheço ainda o mapa, então eu vou conhecer junto com vocês. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar, eu quero dizer uma coisinha. Muita gente tava perguntando se eu tinha parado com os vídeos de Roblox no canal. E não galera, eu não parei. O que que acontece? Muitos não estavam assistindo os vídeos porque não estavam recebendo. E se os vídeos não vão bem, o YouTube meio que mata todo o restante dos vídeos. Então eu não queria que o canal caísse e ficasse ruim de novo. Por isso eu dei uma pausa até as coisas se resolverem. Então eu espero que vocês entendam e chega de enrolação. Vamos começar. Podemos aqui dar New Game ou ir para o Speedrun. Eu gosto de Speedrun, mas vamos conhecer o jogo em si, né? Parece que a gente tem que ir... Ui, que bonitinho! Eu sou o número 2! Pede pra sair, pede pra sair! Olha a minha carinha! Opa, foi mal. Parece que a gente tem que pegar aqui, galera, alguns itens pra conseguir ir em novas fases. Olha só. Olá, meu nome é... Nossa, engasguei, galera. Desculpa, porque eu ainda estou doente, né? E vocês já sabem. O seu nome é... Bibo? Bibo? Bibo! Que legal! E o Bibo? Yeah! I can't understand. Eu estou entendendo. Hum? Oh, bom! Ok, primeiro... Blá, 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 blá... Eu acho que ele vai falar sobre as paredes. Ah, Spin Attack. É o nosso ataque, blá, blá, blá. Não vou traduzir. Mas, beleza. Vamos pegar aqui o doce. E parece que a gente só vem aqui, ó... E dá o Spin Attack. Bom, essa parte eu entendi. O Jump, a gente usa o espaço. Eu não vou ler muitos tutoriais, apesar de estar em inglês. Eu já sei mais ou menos como funciona. E, galera, look! Parece muito Mario 64. Tipo, o jeito dele lembra muito Mario 64. Ah, tá. Ok. Ah! Vocês estão ligados? Ah, eu só quero esse doce. Uh! 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 Ih, fale isso. Ok. Tá, pelo menos... O que aconteceu? Ai, eu perdi a capinha! Pega de volta, pega. Não! Não! Tá, espaço e shift. Ah! Que louco! Ah, galera, é muito Mario isso aqui. Tá muito louco esse mapa. Ah, jumps nas paredes. Você tem que correr... E pular pelas paredes. Ah, mas aqui tem um negócio aqui, ó. Nossa, não é fácil não, hein? E eu deixei todos os doces pra lá. Ai, galera. Bom que tem doce aqui embaixo, ó. Já pega logo tudo. Hum... Eu acho que eu tô entendendo mais ou menos a dinâmica do jogo, galera. Vamos lá. De novo. Anda pela parede, pula pra cá. Desce um pouquinho. Acho que não pode parar. Beleza, beleza. É porque eu queria pegar todos os doces do tutorial. Mas eu não sei se... Se eles vão ser úteis lá na frente, né? Vamos ver, galera. É que é meio complicado, mas não é difícil. Não, pode. Larga de ser pandinha. Ah, nunca vou largar de ser pandinha. Eternamente pandinha. Eu queria pegar todos os doces, galera. Por quê? É, ficou alguns pra lá. Ficou três docinhos, tá bom. Ah, não. Eu vou voltar pra pegar. Não posso. Não posso. Nice, galera. Já peguei todos os doces. Agora é só ir embora. Eu tô no tutorial, tá, pessoal? Então relevem. Se a pãozinha não for muito bem, relevem. Aqui, moça. Aqui, ó. Aqui é pandóia. Aqui passa de jeito, de ligeiro. Destrói sum. Ah, ok. Bom, não destruí nada ali. Mas tudo bem. Acho que a gente passou do tutorial. Tá carregando aqui do lado. Uou! Entramos no mundo. Ai, eu perdi minha capinha ali atrás. Eu quero minha capinha. Que legal. Olha, tem uma pessoa voando ali. Eita, tem alguma coisa em cima dessa árvore. O que que é isso? Eu vou pegar. Não sei o que que é, mas... Eu acho que nem dá pra subir ainda. Dá pra subir por aqui, ó. Ah! Não dá. E aí? Ralf, Ralf. Olha, tem um docinho ali. Ali tem mais tutoriais, se a gente quiser saber. Vamos pegar esse sorbetinho aqui. Que eu acho que a gente vai precisar pra entrar ali. Se for como o Bairro 64, eu já sei mais ou menos como é que funciona. Ah, esses sorbetinhos são como se fossem as estrelas do Bairro 64. Onde a gente consegue acesso a fases. Cara, eu tô encucada com aquele negócio ali em cima. Eu quero pegar, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar. Peraí. Ai. Não, quer saber? Vamos embora. Vamos embora. Depois, quem sabe, a gente consegue voltar aqui. Ah, pra quê? Olhando pra gente. Tá. Ah, espaço pula. Shift agacha. É, faz isso daqui. Esse é igual. O clique dá o spin attack. Que é, no caso, o ataque rodado, giratório. Ah, double jump. Jump, o quê? Jump. Ah, ok. Jump long. E jump flip. Não. Sei lá. Jump flip. Jump flip. Não sei. Ó, agora a gente tem um sorvetinho. Olha, hubby. You can jump. O que é isso aqui? Sei lá. Será que ele quer que observe tudo? Não sei. Ali eu acho que é uma página de tutorial. Vamos entrar, então. Eita, Giovanna. Agora entrou. Ele é muito louco. Olha, temos aqui uma sala com oito sorvetes. Temos aqui o resort. Tanto o tops. Eu acho que esse daqui a gente não pode ir ainda, né? E olha só que legal. Tá, vamos ver esse aqui. Turtle tops. Tops. Turtle tops. Ui, fui sugada. Uou. Chegamos aqui. Que legal. Turtle tops. Eita, tem... Ah, a gente tá numa ilha tataruga. Agora que eu fui ver. Nossa. Ai, que bonitinho. Tem uns coelhinhos aqui. Será que dá pra gente interagir com eles? Dá pra interagir com eles. Mas como a pandinha está aprendendo inglês, não quero pagar mico, mas a gente vai interagir com eles só pra ver se eles dão alguma coisa. Vamos ver, galera. Talvez... Tadinho, tem um caído ali. Tá, vamos ver. Tem que seguir ele? Ah, tá. Ele vai me indicar o caminho. Nice. Mas tem tanta coisa pra gente explorar. Querido, onde você tá indo? Eu deveria fazer as coisas, né? Eu acho que eu desafiei ele, galera. Deixa eu ver aqui essas coisas. A gente deveria explorar tudo. Ó, dá pra subir aqui? Eu não sei. Tem essas árvores aqui. Mas eu acho que não é assim, não, ó. Porque ali tem o elevador. Vamos subir por esse elevador. Tem mais doces ali atrás. E aí, cara. Tudo bom? Beleza. Vou vir pra cá? Acho que eu vou vir pra cá só pra ver o que é isso aqui. O que seria isso? Não achei, não achei. O que são esses vagafumes, galera? O que são esses vagafumes? Beleza? Tem um negócio girando ali. Não sei pra que serve. Cara, no Mario 64 é bom. A gente explorava tudo, né? Pra não deixar nada pra trás. Ó, o bichinho foi pra ali. Acho que ele quer que eu salve ele. Vamos tentar ver se a gente consegue salvar ele. Pera aí. Deixa eu falar com ele aqui. Oi. Minha nature... Minha... Minha nature... Ah. Ups. Bibo. O que que acontece se eu batendo esses bichos? Uh. Onde fica a minha vida? Será que eu tô mudando? Alguma coisa do tipo? Acho que eu matei os bichinhos. Nossa, olha o tanto de doce aqui. Meu Deus. Doce vai ser doce aqui, galera. Olha só. Bora pegar Tudor. Esses doces devem dar pra você comprar alguma coisa. Eu não sei. Pra alguma coisa eles servem. Porque tá tendo muito doce por aqui. E não deve ser nada barato. Porque... Olha a quantidade de doce que tem aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pegar todos os doces. Eu vou subir essa torre aqui. Eu acho que é bom explorar totalmente o mapa. Sei lá. Volta aqui. Volta aqui. Vai. Vai. Ok. Olha, tem um negócio portal ali. Deve dar pra enxergar em algo. Opa! Aqui. Ai, 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 ai. Beleza. Aqui tem uma bonequinha. Ah! Ah, a gente pega esse potinho. Pega vagafumes. Nice. Então vamos pegar vagafumes por aí, galera. Vagafumes por aí. E pra te ver sorrir. Parei. Ah, legal. E aí a gente traz naquela torre. Provavelmente ela vai dar pra gente um sorvetinho. E eu já vi vagafumes em tudo que é lugar. Eu tô pegando esses trecos aqui. Porque tem oito, cara. Olha só. Vamos pegar vagafumes. A gente tinha que pegar dez vagafumes. A cabeça da Tortoise ali. Pegamos doce também, né? Doce é bom. Sempre bem-vindo. Deixa eu ver se tem coisas pra cá. Tortoise! É, o jeito é... Eu vi vagalume ali em cima. Tem um portal aqui. Que a gente pode, eu acho, entrar nesses portais. E a gente vai pra outro lugar. Ah, aqui é o elevador! Mas ele só vai pra cima? Deve ter outro pra cá, então. Ah, não precisa. Vamos ver. Vamos ver se tem vagalumes aqui. Eu sei que tem ali, ó. Que tá brilhando. Tem um sorvete ali, galera. Ai, ai, ai. Pula. Perfeito. Só não derruba o potinho de vagalumes. A gente precisa dele. Ó, tem um vagalume ali. É bom que a gente veio aqui em cima. Yeah! Você pegou... Você achou, encontrou, sei lá. Tá. Aquela árvore ali dá pra subir. Tem vagalumes aqui, vagalumes aqui, vagalumes lá em cima. Ok. Vamos pegar aquele ali primeiro. Olha, tem muitos vagalumes aqui. Nice. Nice. Pegar esse vagalume aqui. Docitos, docitos. Pegar mais esse vagalume aqui. Vamos subir aqui pra poder pegar os que estão na montanha. Ali era só um docitos. Tem mais um aqui. Opa, nasceu alguém ali. Ah, esse aqui é um spawn. Dá pra subir aqui, ó. Uh! Pulei e foi caminho, se liga. Vem cá, elevador. Preciso de você. Oi, quase que eu caí. Tá, você tem mais um aqui. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Parece que não. Não vai descer as bolas, bolas... Acho que não vai descer bolas aqui. Aquelas bolas lá aqui, tipo, do Mario 64. Que ficavam atrapalhando a gente chegar no topo. E ali em cima tá o boss. Eu acho que vai ter sim, galera. Se for seguir o clássico. Vamos ver. 6 de 10. Agora que eu reparei, a gente tá quase completando. Opa. Deixei dois. Deixei dois. Enquanto isso, eu vou vendo ali embaixo pra ver se não tem mais vagalumes. Ali tem um negócio pra voar. Asa de Elter. Gente, não tem vagalume aqui. Eu perdi, cara. Desculpa. Eu perdi. Ah, tem um aqui, ó. Mas primeiro eu vou entregar os vagalumes. Tá faltando agora quantos? 7 de 10. Então onde pode estar os outros? Hum, dúvida cruel. Mas que coça... Ah, eu acho que a gente tem que chegar aqui em cima primeiro. Antes desse bichinho. Ó, tem um vagalume ali. É, galera. Eu acho que tem um vagalume ali, ó. Tá vendo? Aquela pedra. Vamos lá naquela pedra, então? Eita, alguém explodiu ali. Bora lá naquela pedra. E depois, como é que faz pra gente completar esse mapa? Será que a gente tem que entrar em algum portal? Será que tem um vagalume ali? Peguei mais um. Faltou dois. Dois vagalumes. Ali tem um coelho. Vamos ver por aqui, galera. Vamos procurar esses vagalumes que faltam. Pra gente completar essa missãozinha. Tem um aqui. Olha só. Ui! Peguei mais um. Ué, não peguei por quê? Ah, tá. Ó, falta agora só um, galera. Eu acho que eu achei. O que tá faltando. Ah, a gente pode voltar por aqui, ó. Ok. Mas eu quero aquele vagalume. Vamos atrás do último, galera, que tá faltando. Falta só mais um e aí a gente completa a missão dos vagalumes. E obviamente que o último estaria perto da torre, ó. Olha só. Ai, ai. Beleza. Só vem, querido. Beleza. Aqui virou uma cordeira. Toma aí. Pegamos mais um. Pegamos mais um. Pegamos mais um. Yes. Nice, galera. E agora? O que eu faço com esses vagalumes? Toma aí pra vocês, vagalumes. E beleza, galera. Bom, é o seguinte, então. Nós aqui fizemos uma missão de ir em busca do vagalume. E foi muito legal. Eu gostei bastante desse mapa. Dá pra gente fazer muitas coisas. É tipo Mara 64, onde a gente explora o mundo e pega todos os recursos do mundo. E assim a gente vai progredindo e passando de fase. Muito louco, muito legal. Se vocês conhecem as missões desse mapa e quiserem deixar aí nos comentários, eu ficaria muito feliz com a ajuda de vocês. Isso me deixa mega, super empolgada pra trazer mais vídeos desse mapa pra vocês. Se vocês gostaram e querem jogar também, o link do mapa sempre vai estar aí na descrição. É só dar uma conferida. Também confira os outros vídeos de Roblox pra vocês ficarem vendo lá os vídeos que eu já gravei. Ficaram super legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas é isso, pessoal. Espero mais que vocês tenham gostado. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.